Olha, rapaziada, acabei de trocar o tema desse vídeo, tá? Era pra falar sobre técnico, eu sei que eu fui bastante cobrado por ter apoiado o Wesley Carvalho, eu não sei nem se eu apoio ainda, enfim, eu vou trazer esse vídeo polêmico amanhã, 6 da manhã, mas eu recebi uma pergunta muito boa de um inscrito que eu troco ideia e tal, ele veio me perguntar, cara, do Felipe, inclusive um forte abraço, você ainda acredita que dá pra sonhar em alguma coisa em 2023? E talvez ele não tenha me pego num momento tão sem perspectiva desde que eu comecei a cobrir o Atlético, assim, não que a gente não tenha perspectiva nenhuma, não é isso, mas, cara, o que faz sentido, vamos filosofar aqui, pega um, pô, esse vídeo tá sendo na hora do almoço, né, eu ia falar, pega uma taça de vinho, mas, pô, pega um refresco e pensa, o que faz sentido ainda em 2023? A gente eliminado da Libertadores, a gente perde pro nosso maior rival, depois de não sei quantos anos do campeonato brasileiro, a gente faz uma campanha medianíssima no campeonato brasileiro, não consegue se firmar de jeito nenhum na zona da Libertadores, uma zona da Libertadores que a gente tá vendo que pode ser menor do que vinha sendo dos últimos anos, Então, assim, o que faz sentido nessa reta final? Você deve estar pensando, pô, obviamente se classificar pra Libertadores de 2024, no ano do centenário, o Atlético tem que estar na Libertadores, eu, inclusive, já falei muito sobre isso, Mas tem como botar estar na Libertadores em posição de sonho? Porque eu acho que foi um pouco da mudança de patamar do Atlético, entender que vaga é vaga, título é título, sonho é título, irmão, que por sonhar com Libertadores, sonhar em estar na Libertadores, não é sonho nenhum, a gente pode ter o pesadelo da Sul-Americana, Porque pra muitos é inconcebível que o Atlético esteja na Sul-Americana, mas transformar a classificação pra Libertadores um sonho, me pega, porque eu tenho muito medo e muita preocupação da gente transformar esse momento ruim, essa temporada ruim, numa temporada onde a gente dá alguns passos pra trás em todo o crescimento institucional que a gente teve no Atlético nas últimas temporadas, sabe? Então, assim, em 2016, acho que fazia muito sentido tratar Libertadores como uma temporada, assim, como a conquista da temporada, pô, a gente sonhou em estar novamente na Libertadores e agora a gente tá na Libertadores de 2017, mas, cara, em 2023, o torcedor do Atlético, cara, tem um mosquito aqui, enfim, pode ser, ele não vai tratar como grande conquista, ele vai tratar como obrigação, né? Então, assim, dá pra sonhar com alguma coisa ainda em 2023? Acho que não, né? Acho que não, acho que o Atlético esgotou todas as suas cotas de sonho, inclusive carimbar o caixão do rival, porque não é uma vitória que vai fazer o Curitiba ficar na Série A, eu ainda acredito que eles vão ser rebaixados, mas podia ter o carimbo mais acentuado ainda do Atlético e nem isso a gente conseguiu ter. Eliminação na Libertadores foi extremamente dolorosa, eliminação na Copa do Brasil, acho que nem tanto, assim, eu pelo menos já esperava o Campeonato Brasileiro inconstante pra caralho e você vai me perguntar, ah, mas o que fazer pra temporada que vem pra gente voltar a sonhar? Cara, eu vou repetir mais uma vez, pra mim, o primeiro passo que o Atlético tem que dar pro centenário é contratar um diretor de futebol, é contratar um diretor de futebol. Porque, mesmo se o Wesley cair, mesmo se o Wesley não for o técnico do Atlético na próxima temporada, eu quero que tenha alguém técnico na diretoria do Atlético pra entender, pô, eu quero contratar esse profissional aqui, porque é esse profissional que vai fazer o Atlético jogar dessa maneira. E em 2024, no ano de centenário, eu quero o Atlético jogando dessa maneira. Da mesma forma que foi um profissional tal que achou o Abel pro Palmeiras, sabe? Um profissional tal que entendeu que o Caixinha fazia sentido pro Projeto Bragantino. Um profissional tal que fez o Luiz Castro, ele ser o manager ali do início do Projeto Botafogo. Esse profissional a gente ainda não tem, isso me revolta mais do que qualquer coisa. E sim, a partir do momento que a gente tem um cara pra dividir o comando do futebol ou do Atlético com outro profissional qualquer, aí eu acho que a gente tem que pensar no técnico. Aí a gente tem que pensar no técnico. Porque, cara, se você me perguntar, Ah, Thiago, você acredita que esse projeto de descobrir jovens treinadores faça sentido? Cara, eu acho ousado pra caralho, assim. Eu não desgosto tanto da ideia não, mas... Cara, é uma torcida que não vai aceitar isso, mano. A torcida do Atlético não vai aceitar mais apostas no comando do clube. Então, assim, em algum momento o Wesley vai cair. Acho que isso tá muito claro, assim. Em algum momento o Wesley... E ele vai cair até pela quantidade de vexame no ombrinho dele, sabe? Porque, por exemplo, muita gente fala, por exemplo, do Tite, que aí... Quando ficou no Corinthians, né? Depois de ser eliminado pelo Tolima, caralho, ele tinha um vexame, pô. O Wesley tem dois grandes, sabe? Então acho que não se sustenta não, mano. Independente do que eu acho, o que eu não acho, do trabalho do Wesley, acho que ele não se sustenta. O próximo treinador do Atlético... Falei que eu não ia falar de treinador agora, mas tô falando. Tem que ser incontestável, pô. Tem que ser aquele cara, mano, que chega e ninguém fala um ai, tá ligado? Tem que ser aquele cara que chega e... Porra, a torcida, ela fica feliz. O elenco fica feliz. Ele fica feliz. O projeto fica feliz. Não adianta a gente sair contratando... Aposta, aposta, aposta. Cara, não vai ter durabilidade. A gente precisa de um comando com o mínimo de durabilidade. Sabe? A torcida, cara, ela... Se eu aprendi algo em 2023 no Atlético, é que a torcida... Muito se fala, né? Que a torcida do Atlético, ela... Ela não é ouvida pela diretoria. O cacete, mano. O cacete. Quem internamente tá nos bastidores do clube, sabe, cara? Chega um momento ali que a torcida, ela se faz ouvida de qualquer maneira. Então, assim... Eu acho que pra voltar a sonhar na temporada que vem, a gente tem que ter esses dois profissionais. Que é óbvio, fazer um mercado decente, né? Assim, algo muito mais próximo do que a gente fez no meio do ano de 2023 do que do começo do ano. Porque do começo do ano foi uma vergonha. Reagada. Sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Pô, os Madsson. Sabe? Pô, o Bragantino aí, que tá todo mundo usando como exemplo, né? Nossa, o fuderoso Bragantino. Cara, os caras, pô... O Juninho Capixaba fez um bom campeonato pelo Fortaleza. Eles foram lá e buscaram, pô. Tá ligado? O Sacha tava lá no Galo. Pô, eles foram lá e buscaram. O Vitinho tava aqui, eles foram lá e buscaram. Eles trouxeram jogador de time bom, mano. Quem o Atlético trouxe de time irrelevante? Cara, até as principais contratações que foram os gringos, Zapé e Esquivel, vieram de times pequenos da Argentina. Isso demora a entrar, a mentalidade é outra, sabe? Você acha que é tudo no Galo, mano? Vitinho, porra. Campeão pelo Atlético. Ah, mas o cara é jovem. Pô, mas é jovem, mas tem uma vivência, sabe? Então, assim, eu vinha falando que o Atlético tá no processo de reconstrução e tudo mais. Eu vou começar a corrigir. Eu acho que o Atlético tem bons jovens pra começar a montar um time em 2024. Mas ainda falta, ainda falta bastante coisa, mano. Ainda falta bastante coisa. Eu nunca tinha pensado essa questão da perspectiva do perfil de reforços. Talvez mais pra frente eu faça um, eu faça conteúdo falando sobre isso. Mas a derrota contra o Coxa, mano, eu acho que acabou nossa, qualquer chance nossa de sonhar. G4 eu acho difícil, sabe? Eu tinha falado, pô, tá no G4 depois de 10 anos é relevante, mas acho difícil. Quem sabe um G6, um G8. E vamos ver o que esse time ele consegue fazer. Um time muito desfocado, muito modificado. Se tu para pra pensar, o time que começa a temporada, Bento, Kelvin, Thiago, Pedro Henrique, Abner, Eric, Fernandinho, Teranj, Vitor Bueno, Vitinho e Pabllo, é um time muito melhor do que a hoje, sabe? Vamos lá, Bento, Bento, acho que no começo do ano era um Bento melhor do que a hoje. Aí, Kelvin e Maddison, porra, não que eu gostasse muito do Kelvin, né? Mas é melhor que o Maddison. Pedro Henrique, Thiago Eliano, Cacá, pô, dá pra botar Cacá e Thiago Eliano na zaga. O Abner é mais jogador que o Esquivel. Aí, Eric e Fernandinho, os dois estavam jogando mais no começo do ano, sabe? Teranj é mais jogador que o Zapeli. Apesar de achar que o Zapeli tem um teto altíssimo. O Vitor Bueno, acho que tá até melhor. O Vitinho, acho que é mais jogador que o Canob. E, enfim, a gente é o Pabllo. Agora a gente tem o Pabllo também porque o Vitor Roque se machucou. O time piorou, mano. O elenco piorou. O elenco piorou. O 2024 ou abre o bolso ou vai ser um ano de poucos sonhos realizados. Porque a gente começou a temporada com muitos sonhos, né? A questão foram quantos sonhos a gente teve realizados. E acho que foram pouquíssimos, né? Pouquíssimos, pouquíssimos. Quase nenhum. Até porque o título Paranaense Invicto não dá pra ser considerado um sonho de porra nenhuma, né? Enfim, tamo junto. Fé a noite. Forte abraço.